Sobre o ano onde teve o jogo remarcado, aquela coisa toda, o Santos amassou o Corinthians na primeira partida, o 4x2, amassou, você jogou muita bola e imagina, deu um baile né, esse jogo ficou super marcado, nossa, a torcida tendo você de novo no time, você fazendo uma partida como aquela num clássico contra um arquirrival, aquela memória que você trouxe de volta pro torcedor santista foi incrível né, e acabou que foi aquela palhaçada toda, veio aquele circo todo, que foi um circo, não tem outra definição né, e o jogo remarcado é aquele jogo na Vila Belmiro, fatídico, onde de novo meteram a mão na gente, inventei um pênalti ridículo lá e o Santos acabou perdendo a partida, e o chute do Giovani que pega a bola no meio campo depois do pênalti e dá aquele chutão e dali pra frente desandou que todo mundo endoidou, eu estava nesse jogo inclusive, e eu não sou mentirosa não, eu estava nesse jogo, nesse jogo eu achei que eu ia morrer, que o negócio foi brabo lá fora com polícia, que eu não sei o que, mas enfim, aquele chute foi um desabafo? Acho que todo torcedor queria poder fazer aquilo né, pegar a bola e chutar, a gente sabe como funciona o futebol, tem os bastidores né, tem o tendencioso ali, que fizeram aquele campeonato né meu, e aí eu falei cara, eu tenho que fazer alguma coisa, aí o que veio na minha cabeça, foi um ato de protesto ali né, Pá, aí eu só vi o pessoal invadir, eu falei caraca velho, foi estopim, caraca, o juiz ficou com medo de morrer, ele deu entrevista dizendo que ele achou que eles iam morrer aquele dia, foi julgado também, acho que seis jogos, é mesmo? É, seis jogos comparado com o Zelov, que foi um ano né, é, acharam que ele tinha incitado a torcida, mas não foi, na verdade, o torcedor desabafou o Soli, porque estava todo mundo indignado com aquela situação, Então, tem uma apprenticeshipação. E aí